Música A bola passou, arrisca, arrisca daí Esse cara é oportunista, no momento que a bola pintou na área, ele saiu para o braço Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado Ai, professores, meta Chegou na hora certa Tem que caprichar no passe É, não espalhou um toque da defesa não, gostei, gostei Nossa, mãe do céu, está saindo um gol atrás do outro A bola sobrou e ele marcou Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador Essa sobrou para ele e ele guardou A bola sobrou 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 e ele guardou